Música 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 O que você tem aqui? Abre o seu trabalho. Abre o seu trabalho aqui. Abre o seu trabalho. Abre o seu trabalho. Quanto, não sei, não sei. Quanto. Não sei onde você, né. Quanto, não sei. Quanto, não sei. Quanto, não sei. ... ... ... ... ... vamos ver, vamos ver amanhã, vocês vão ver se 가까ça de 20 C 20 sailed a depois os braços aqui para nós vamos ver o que é que eu vi aqui nossa chamberia é o suficiente aqui aí, ela até ali aqui eu vou virar o que você já está aqui 1, 2, 1 cac de нажar aqui eu vou virar a parte da tá pra mim o que eu vou virar De nada quebraheim para ver? Quantoet пуnta do quebra? 100 de. 100 de mi?! Pelo gente neve? Aí! É nóis! Vamos lá! Dizem. Um pouquinho de sopa nozão de sopa nozão de sopa nozão! Ah! Jumbo está. Se bem-vazão de sopa nozão. Olha oаждão é mais alto que o leu dolon. Tá. Meio 1s. De um pouquinho de sopa nozão. De um pouquinho de sopa nozão doce. De sopa nozão de sopa nozão doceão. É um pouquinho de sopa nozão. Vou passar um pouquinho a bitrôno de sopa nozão. É um pouquinho mais o quê? Obrigado.